Então vamos fazer agora os exercícios da página 30 Utilizando esse princípio Então vamos lá no exercício número 1 Lá Si Lá Exercício número 2 Dó Ré Mi Fá Sol Lá Sol Fá Mi Ré Do Eu estou enfatizando aqui esta puxada de respiração Mas isto é para ser feito da forma mais natural possível É para vocês sentirem o movimento Vou tentar fazer mais naturalmente a partir do exercício número 3 Exercício número 3 Compasso ternário Com a semínima Com unidade de tempo Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Si Lá Sol Fá Mi Ré Do Exercício número 4 Continuando o compasso ternário Porém agora é a mínima Que vale um tempo Sol 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 Lá 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 Sol Exercício número 5 Exercício número 5 Vamos procurar respeitar estas vírgulas aqui Repare que tem uma vírgula menor que outra Quer dizer Aqui a respiração vai ser um pouco mais curta do que esta aqui Aqui esta respiração aqui Um pouco mais longa para entrar nesta outra frase aqui Então vamos lá 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 Si Lá Lá Sol Lá Lá Si Si Lá Lá Sol Exercício número 6 Lá Lá Si Lá Sol Sol Lá Si Si Lá 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 Sol 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 Fá Sol Lá Lá Sol Fá Sol Lá Sol Sol Lá Sol Sol Lá Sol Exercício número 7 Dois tempos em cada compasso Lá Sol Lá Sol Lá Si Si Lá Lá Sol Fá Sol Lá Exercício número 8 Exercício número 8 Compasso binário com a mínima a um tempo Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, 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 Sol, Sol, Lá, Si, Lá, Sol Exercício número 9 Compasso ternário com a semínima a um tempo A, Sol, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Lá, La, Sol, Fá, Sol, Lá Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá Neste tipo de ocasião aqui, você deve tirar um pouquinho desta nota aqui para fazer a respiração Do contrário, você vai entrar nesta nota atrasada Então, você tira um pouquinho desta nota Você vai fazer ela um decrescente rápido Para que a respiração fique natural Repare novamente Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Lá Então, se você reparou, esta nota aqui Ela teve um prolongamento um pouco maior do que esta aqui Nós fizemos aqui um decrescente Para que fosse feita esta respiração E isto é natural Isto aqui é métrica musical Este decrescente E esta aqui vai ser uma nota Eu não posso atacar ela forte Porque ela está no terceiro tempo do compasso Ok? Vamos ao exercício número 10 Ternário Com a mínima a um tempo Lá, 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 Si, Lá, Sol, Lá Lá, lá, si, lá, sol, lá Si, si, lá, sol, lá, si Lá, sol, lá, sol Eu vou fazer esse exercício também na forma de surfejo E aqueles que assim quiser praticar, boa coisa é também Exercício número 1 Lá Si, Lá Exercício número 2 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Exercício número 3 Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Exercício número 4 Sol, 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 Lá Lá, 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 Sol Exercício número 5 Lá, Lá, Si Lá, Lá, Sol Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Sol Exercício número 6 Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Sol Lá, Si, Lá, 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 Sol Sol, Sol, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol Fá, Sol, Lá, Sol, Sol, Lá, Sol Exercício número 7 Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá Exercício número 8 Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Lá, 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 Sol, Sol, Lá, Si, Lá, Sol Exercício número 9 Lá, Sol, Fa, Sol, Lá, Lá, Si, Lá, La, Sol, Fa, Sol, Lá Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, 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 Lá, Sol, Lá, Si, Lá. Exercício número 10. Lá, 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 Si, Si, Lá, Sol, Lá, La, Lá, Si, La, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Bom, faça esses exercícios tanto na linguagem rítmica quanto solfejando Execute as respirações nos locais indicados e mantenha-se em silêncio durante as pausas Ao solfejar, substitua a sílaba TAR pelo nome das notas E execute o segundo modelo de movimento das mãos apresentado neste modo Considerando a situação métrica Este exercício é bom que você gaste um tempo maior nele Ele vai te preparar para diversas situações durante o tempo que você estiver tocando Então, até mesmo porque ele influi em respiração E muitos no início desse aprendizado Começa a simbular um pouquinho a respiração ao momento de falar Mas a dica que eu dou é que você seja o mais natural possível Apesar de que nos primeiros exercícios aqui Esteja pedindo inspire, segura, expire Isso aí pode trazer um certo embaraço para você no início Certo? Mas não se preocupe tanto com essa parte O importante é você encher o corpo E na hora de que for emitir a nota Soltar todo o ar Então, o fundamento é esse aí Enche todo o corpo E solta o ar Isto que é para ser feito Então assim, encerramos mais um módulo Espero você lá no módulo seguinte Até lá Um grande abraço